Este acidente aconteceu nesta manhã na rodovia estadual PR-180, no trevo de acesso a Vitorino, no trecho que liga a São Lourenço do Oeste. Envolveram-se neste acidente um X-60 e um caminhão caçamba. Felizmente, ninguém se feriu, não sendo necessário chamar socorro. Neste mesmo local, inúmeros acidentes já foram registrados, alguns deles infelizmente graves. A população pede algum dispositivo capaz de reduzir os frequentes acidentes.